Boa tarde, cooperados e cooperadas da cooperativa Vale do Rio Doce. Aqui é o Felipe Bernardes, da Nexus Agroambiente, e vamos para mais uma previsão do tempo para governador Valadares e região, de hoje, dia 2 de junho de 2023, até a próxima sexta-feira, dia 9 de junho de 2023. Pessoal, vamos iniciar nossa previsão falando sobre o panorama geral do nosso país. Nesse momento, na sexta-feira à tarde, dia 2 de junho, por volta das 16 horas, nós temos chuvas concentradas basicamente na região norte, mas especificamente ainda na região de Manaus e boa parte do estado do Amazonas, e também no litoral do nordeste, incluindo desde o litoral da Bahia, passando por Pernambuco, Ceará, Maranhão e também a região do Pará. Já pegando para a região sudeste, temos chuvas nesse momento ocorrendo de baixa intensidade no litoral do Rio de Janeiro, e basicamente nessas regiões. A parte central do nosso país, bem como a região, especificamente a região sudeste, centro-oeste e também a região sul, nesse momento encontram-se com condições de estabilidade do ponto de vista da chuva, não tendo chuvas ocorrendo especificamente neste momento. A frente fria que estava atuando, principalmente sobre o estado de São Paulo e Minas Gerais, ela está com a tendência de se mover em direção ao oceano, e dessa forma, as chuvas que ocorreram de forma isolada nessas regiões, elas tendem a diminuir nos próximos dias. Agora, fazendo uma análise em relação dos totais de chuva esperados para os próximos dias, só que trazendo um panorama do Brasil, nos próximos três dias, basicamente chuvas também concentradas na região norte e nordeste, nos próximos cinco dias, também com volumes ainda maiores nessas regiões norte e também no litoral do nordeste, e nos próximos dez dias, uma tendência, uma possibilidade de chuvas voltando a ocorrer na região sul. Então, espera-se uma frente fria, uma nova frente fria, subindo pela região sul do nosso país, provendo chuvas, principalmente no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, nos próximos dez dias, a gente olhar aqui a região central do nosso país, desde o estado de São Paulo, pergando Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás e também boa parte aqui do estado da Bahia, bem como Minas Gerais, nessa região central, nós temos basicamente nenhuma expectativa de chuva para os próximos dias. Analisando agora, de forma mais específica e localizada, a região de Governador Valadares, a gente pode observar, nesse cenário então de dez dias, também nós não temos chuvas esperadas para a região, ou se houver chuva de baixa intensidade. Agora, fazendo uma análise do nosso meteorograma, que é esse gráfico que aparece na parte inferior do vídeo de vocês, nós podemos observar uma leve elevação da temperatura, mas mantendo-se basicamente o mesmo padrão observado na última semana, com temperaturas máximas na casa dos 25, 27 graus, pelo menos nesse final de semana, com mínima na casa dos 17, 18 graus, com expectativa de tempo nublado no período noturno, porém sem possibilidade de chuvas. A partir da segunda-feira, espera-se uma queda de temperatura, a mínima chegando na casa dos 15 graus, e a máxima por volta dos 25, e esse comportamento, ele deve, de temperatura um pouco mais baixa, deve continuar na terça-feira, só que a partir de terça o tempo fica mais fechado, consequentemente, a gente tem ainda a queda na temperatura máxima, uma vez que o sol estando encoberto, você não tem energia, não tem tanto calor para aquecer o ar nos horários mais quentes do dia, que é por volta das 15 horas. Então, na terça-feira, a máxima na casa dos 24 graus, porém mínima na casa dos 17. A partir de quarta-feira, a temperatura se eleva um pouco, chegando na máxima na casa dos 25, e esse comportamento se perpetua, continua ao longo da quinta-feira, chegando no final de semana, do dia 9, com uma tendência de elevação dessa temperatura, podendo voltar a termos máximos aí na casa dos 29 graus. Pessoal, essa foi a nossa previsão para governador, validários e região para os próximos dias. Caso de dúvidas em relação ao clima, se necessitarem também de projetos de irrigação, licenciamento ambiental, entrem em contato conosco da Nexo dos Agroambientes, e é sempre um grande prazer em atender. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho